Olá, internauta em visita ao estande do Rondônia, agora em Revista Visão, presidente da Fê Comércio, Ranieri Coelho. O que a Fê Comércio trouxe de novidade, está apresentando aqui na 5ª Rondônia Rural Show? Bom, primeiramente a Federação do Comércio apoia a Rondônia Rural Show já em todos os eventos. Além dos estandes do SENAC, onde a gente está atendendo a população aqui presente com os nossos cursos de estética, a Federação do Comércio também trouxe os países da Peru e Bolívia, essa delegação, e hoje estaremos fazendo rodada de negócio a partir das 14 horas no centro empresarial, no espaço empresarial, e também a palestra sobre logística, onde serão tratadas as variedades, os entraves, como é que é feito, como é que deve se fazer, através de palestrantes que vêm da CNA, através da... com participação da indústria, com participação do comércio e governo do estado. Com isso, os empresários poderão saber o que fazer para exportar para esses países vizinhos e para os 18 países também que estão participando da feira. Algum interesse específico, presidente, dessas delegações que a Fê Comércio está trazendo, trouxe, aliás, para a Quinta Rondônia Rural Show? Sim, o interesse é que nós possamos vender os nossos produtos para esses países e também buscarmos o que esses países têm para nos oferecer, fazendo com isso a interatividade, fazendo com isso gerar riquezas para o nosso estado, fazendo com que os empresários cada vez mais se tornem pujantes, tendo em vista que Rondônia, apesar dessa crise nacional, ainda está em crescimento, nós ainda não conseguimos ser abatidos por essa crise e as federações aqui presentes, juntamente com o governo do estado e todos vocês jornalistas aqui presentes, não iremos deixar nos abater, porque é trabalhando que se vence a crise. Obrigada, presidente. E nós continuamos por aqui, porque a notícia tem que ser agora. Rondônia agora, na cobertura da Quinta Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. Rondônia Rural Show. Legenda por Sônia Ruberti